Matal é amor, 22 de dezembro do ano 2000 Bento diz, Jesus querido, mãe querida e meu irmão São José, como farei para recompensar a todas as pessoas que me ajudaram, dando-me um lar mais seguro e lindo, e também ajudando a espalhar suas ricas, santas e belas mensagens? Como posso retribuí-lo, Senhor? Senhor, ajudai-me, dizei-me o que farei para dar a cada um deles um presente de Natal em nome do Senhor, de sua Santa Mãe e de São José. Jesus diz, o que tens é obra minha, pois os que te ajudam de mim também receberam. Ninguém neste mundo tem o que tem sem antes passar por mim. Sou eu que permito tudo, e quem dá com a mão direita, a esquerda não pode saber. São Mateus 6, 3 Colheste os que saem de mim, os meus escolhidos. Estes te ajudam, mas todos aqueles que não mais me pertencem, estes não abrem a mão para nada. Quem me visitou ao nascer foram os três reis magos que vieram de longe, mas os que estavam tão perto de mim não me ofereceram nada. Ganhei incenso, ouro e mirra. Este foi meu presente de Natal. Mas o melhor e o mais valioso de todos foi o de Maria e de José. Maria é um nome tão grande que depois da Santíssima Trindade é ela, e em seguida José. Por isso, formei a Sagrada Família, como é festejado nesta época. Natal Meus filhos amados, não é só o presente que representa o meu aniversário. Natal é prosperidade, amor, muito amor e respeito. Isto sim que é Natal. O que vocês estão vendo é comercialização de produtos onde meu santo nome vem desaparecendo dia após dia. Em meu lugar, vem com uma imagem de um homem querendo se passar por mim, e a maioria vem aceitando-o. Onde se viu uma criança recém-nascida com longa barba branca e voz grossa. Isto é uma afronta para comigo. Maria Santíssima diz, meu filhinho, Há um jeito de reparar este tão grande erro que a maioria da humanidade vem cometendo. Não fale mais de Papai Noel. Isto é bíblico. Jesus já vos alertou. Existe um só pai. São Mateus 23, 9. E que depois dele só podem os que formam a família. Mas, para isto, tem que estar unidos numa só carne. E tão logo que tudo for transformado, um só pai irá comandar. Deus, que quer dizer Jesus, nosso rei. Este sim podem chamá-lo, neste Natal, de menino Deus, o salvador da humanidade. São José diz, irmãos, Quando foi para dar toda a assistência a Maria, vi que dela viria o Filho de Deus, mas uma criança, um menino muito lindo, Jesus, e não um que se diz Papai Noel. Esta é uma falta de respeito muito grande, onde 99% comemoram a chegada dele. Já não se diz mais que Natal é festa de um só e único rei, Jesus. É por isto, e por tantas outras coisas, que Jesus virá. Porque até mesmo os da sua própria igreja, nada fazem para defender seu santo nome. Jesus diz, meu filho, querias dar um presente a cada um para retribuir aos que vêm te ajudando? Este é o maior presente que podes lhes dar, porque sou eu, Jesus, aqui conversando com todos, e também minha Santa Mãe e meu Pai de Criação, que me ajudou o quanto pôde, juntamente com a minha Rainha, Jesus, Maria e José. A Mãe e meu Pai de Criação